Afora conversar com o repórter Diogo Monteiro, que está lá na cidade, na moradinha do Paraná, porque tem mais convenção partidária acontecendo na noite desta segunda-feira. Último prazo, portanto, para que os partidos lancem, então, os seus candidatos. Diogo, boa noite para você. Conta para a gente de quem é, de quem são as coligações hoje. Primeiro, vamos falar de uma. No próximo bloco tem mais uma também, né, que você vai acompanhar aí para a gente. Pois é, Rafa, uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Litoral Urgente. Uma segunda-feira bem movimentada no setor político aqui do litoral do Paraná, como você bem disse. É o último prazo, então, para que as convenções sejam realizadas segundo o Superior Tribunal Eleitoral. E aqui em Matinhos, nós estamos acompanhando, então, a convenção do PSDB. O prefeito Zé Decler, o atual prefeito de Matinhos, vai concorrer, então, à sua reeleição. Ele que, em 2020, foi eleito com 7.987 votos, atingindo 42,89% das urnas apuradas. Zé Decler, atual prefeito, então, da cidade de Matinhos, terá, além do seu anúncio, né, como candidato a prefeito de Matinhos, anúncio também da coligação em relação a vereadores que irão disputar o pleito eleitoral em 2024. A expectativa é muito grande, não só aqui em Matinhos, como em todo o litoral do Paraná, nesse último dia de convenções que devem confirmar, então, os seus prefeitos, candidatos a prefeitos, vereadores e também vice-prefeitos, como aqui na cidade da Moradinha do Paraná. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer informações de mais uma convenção que acontece hoje, inclusive do vice-prefeito da atual gestão, do Zé Decler, o Clécio Vidal, também faz a sua convenção. Mas daqui a pouquinho, nós vamos trazer todos os detalhes de mais um evento político aqui no nosso litoral do Paraná. Rafa. Combinado, Diogo. Daqui a pouquinho, a gente volta a te chamar, então, direto aí de Matinhos. Por enquanto, um bom trabalho por aí.